Eu canso de falar pra vocês que futebol é um estado de espírito, que futebol é um jogo que se joga muito com a cabeça, né? Obviamente se joga com os pés, mas o seu mental é muito importante pra entender ali como você vai se comportar numa partida de futebol. E a gente tem duas peças que vem muito motivadas por umas quartas de final de Campeonato Paranaense. Mas você vai me perguntar, cara, jogadores do Atlético motivados por um jogo tão pequeno mediante toda a temporada que o Atlético sonha ter, como assim essas peças vão estar motivadas? E eu vou te explicar o seguinte, um jogador quando ele é convocado é quase uma premiação individual. É quase, assim, um discurso ali das federações nacionais, tanto a Federação Uruguai quanto a Federação Brasileira, de a gente quer te recompensar de alguma maneira, porque tá na seleção, é uma recompensa do trabalho que ele vem fazendo. O próprio Vitor Roque destaca isso quando é perguntado ali sobre a convocação pelo setor de comunicação do clube. O Vitor Roque, ele fala, é fruto de um processo, é fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui. E eu acho muito legal o discurso do Roque, porque eu acredito realmente nisso, que é fruto de um processo, que é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde a temporada passada, onde o Atlético acredita muito nesse grupo de jogadores. E eu vou explicar pra vocês por que o enfoco hoje é em Canobi e Vitor Roque. Fica muito óbvio depois dessa introdução, Canobi convocado pra seleção uruguaia, Vitor Roque convocado pra seleção brasileira. É o Mikael também, mas o Vitor Roque deve jogar junto com o Bento, né? Então o Mikael deve estar em campo. Eu tenho alguns pedidos pra fazer a vocês. Primeiro de todos, apostem na KTO usando o nosso código 3 pontos, que te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito. E ajuda muito a gente a ter moral lá com o nosso patrão, já que a KTO é a patrocinadora máster desse canal. 3 pontos. Então ajuda demais, demais, demais. E daqui a pouco eu vou indicar uma odd pra vocês, porque a gente também tá em foco ali na KTO, procurando odds boas. O que você pode apostar, o que você não pode apostar. E a odd do furacão pra esse jogo tá bem interessante. E um pedido também pra virar membro do canal. Se inscrever, deixar o like, mas virar membro do canal. Porque a gente tá na luta pra bater 200 membros e 20 mil inscritos. Se isso for possível, eu agradeço demais os planos de membros que estão passando embaixo. Quem quiser deixar um cascalho nesse QR Code aí, você também pode ajudar o canal. Vambora falar sobre Vitor Roque e Canobi e essas respectivas convocações. Porque são histórias diferentes, né? O Canobi vem de uma Copa do Mundo onde ele não conseguiu, assim como na temporada 2022, mostrar o seu futebol. Foi uma Copa do Mundo que o Canobi jogou muito pouco, assim. Acho que até mais do que a expectativa, porque a temporada do Canobi no Atlético, ela foi abaixo. Só que é um momento de reviravolta do Canobi, recuperado de lesão, mas adaptado ao Atlético. Fazendo um grande campeonato paranaense. Eu acho que vai ser só um combustível a mais de alguém que já é claramente motivado, né? O Canobi já é um cara que entra em cada jogo lutando, disputando, competindo. E se você der uma motivação a mais pro Canobi, eu não sei onde o Canobi pode parar, porque o Canobi é esse nosso motorzinho, né? E, cara, a convocação da Seleção Brasileira, ela dá um recado. Os motorzinhos estão em alta, já que Rony, bonitinho, foi convocado pela Seleção Brasileira. Cara, é muito importante você ter um jogador ali que tá fazendo alguma coisa em todos os momentos que ele tá em campo. Seja marcando, seja pressionando, seja transicionando, seja enfim. Mas em todos os momentos o Canobi tá fazendo algo. E tem sempre chance de sair algo melhor, sair algo produtivo. Porque o Canobi, no primeiro jogo entre São José e Atlético, ele participa dos três gols. Ele dá uma pré-assistência, ele faz a jogada individual do gol contra, e ele dá, no final, assistência pro gol do Coelho. Então é um Canobi sempre muito ligado, sempre muito quieto, sempre buscando produzir muito. E eu acho que essa característica de sempre ser um cara muito participativo, sempre ser um cara que quer muito jogo, faz com que o Canobi, ele seja esse titular do Atlético, até vencendo a disputa em relação ao Coelho, e também seja um jogador convocado. Porque é o cara que, ele é voluntarioso o suficiente pra voltar pra marcar, pra pressionar, mas também é um cara que vem mostrando qualidade no ataque, com uma capacidade associativa melhor, com uma capacidade de encontrar mais seus companheiros, fazendo gols, dando assistências. Então a gente que sonhou tanto com alto rendimento do Canobi, a gente vê esse Canobi rendendo o absurdo que vem rendendo, vem jogando muito, e ainda nos ajudando lá atrás, marcando, protegendo. E detalhe, Terence merecia ser convocado, né? O meu camaradinha, o meu camaradaço, treinador do futebol uruguaio, o Terence merecia ser convocado. Não vai jogar contra São Joséense, mas fica aqui o meu protesto. Um dos melhores meias do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, tinha muita vaga na seleção uruguaia, que é um time que não se notabiliza por ser tão criativo. Então só quero deixar isso claro pra vocês. E pra terminar, falar sobre o Vitor Roque, né? Eu acho que o Vitor Roque, ele tá vivendo um sonho. Termina a temporada em alta, com a camisa do Atlético, vai pro sul-americano sub-20, é destaque, é artilheiro, volta cheio de moral, pra continuar ajudando o Atlético, e não bastasse ser convocado pra seleção sub-20, ainda tendo apenas 18 anos, também é convocado pela seleção principal. Então eu acho que motivação não falta ao Vitor Roque. Vitor Roque não tem essa motivação de dar a volta por cima, como o Canóbio, né? Eu acho que a temporada passada do Vitor Roque, ela foi tão boa, que é só dar sequência a tudo que foi feito. Mas eu acho que muita coisa tá passando na cabeça do Vitor Roque. Essa questão com a seleção, a questão da venda, vai ser Barcelona, vai ser o futebol inglês, e eu acho que é um momento que ele quer demonstrar tudo de si pras melhores oportunidades finalmente poderem aparecer ali pro Vitor Roque, que é um garoto de muita, muita, muita qualidade. Aproxima muito o Atlético do gol, é um cara extremamente competitivo na hora de pressionar, na hora de diminuir espaço, na hora de, é... forçar o zagueiro ao erro, assim como o Canóbio. São dois jogadores que potencializam muito essa característica de pressão do Atlético, mas também é um jogador, quando a bola cai no pé dele, ele entrega muito talento, ele potencializa muito, é... a capacidade do Atlético atacar. O Atlético vem se dando muito bem com o Pabllo. Agora é hora do Atlético, o time do Atlético coletivo, abraçar o Vitor Roque, ao ponto dele também ser uma peça importante, ao ponto dele também ser uma peça relevante, pra que o Atlético possa continuar tendo um bom ataque, pra que o Atlético possa continuar fazendo um bom Campeonato Paranaense. e se um ponto final, pra gente encerrar esse vídeo, que eu acho muito legal destacar, Vitor Roque e Canóbio sempre foram muito parceiros, né? É... Até em momentos distintos, quando o Roque tava bem e o Canóbio não conseguia acompanhar, a gente via uma amizade muito forte de Vitor Roque e Canóbio, e agora, quando a gente vê os dois vivendo bons momentos, sendo convocados pelas suas respectivas seleções, mas eu acho que internamente o clima ali deve estar muito bom, é... os dois se festejando, né? Festejando o sucesso individual, mas festejando o sucesso do amigo também. Então, vamos pra cima desse São José, com o Canóbio, com o Vitor Roque, com muita vontade de ganhar, e, obviamente, eu não posso deixar de esquecer a dica que eu vim dar pra vocês, cara, que é essa aqui, ó. Vitória do Atlético, a odd na KTO tá 1.38. Então, não perde a oportunidade, vai lá na KTO, usa o nosso código, que te dá 20% de bônus, e faz um dinheirinho a mais no final de semana. Quem vai recusar fazer um dinheirinho a mais no final de semana? Eu não sou maluco. Eu vou deixar claro pra vocês que eu não sou maluco. Eu quero fazer esse dinheirinho a mais no final de semana, sim, e eu vou lá apostar na KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu, 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 valeu.